Nós não temos medo do campo de batalha, é a missão de temer a nós, nós, vamos lutar por nós, por nossas famílias, vamos lutar pela república, vamos lutar pela nação, vamos lutar pelo território, vamos lutar pela soberania do nosso país, o povo brasileiro, a nação e tudo que compõe a república federativa do Brasil é maior. Vamos lá, vamos lutar pela república. Brasil, Brasil! 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 Amém.